Bom dia A todas e a todas que nos assistem Nesse momento Estamos aqui finalizando O último dia do nosso congresso Que comemoramos Esses 75 anos dessa universidade Pública De qualidade Com tantas contribuições Para a sociedade, para o Estado brasileiro E que fizemos De forma brilhante Esse congresso acontecer Com muitas mãos Trabalhando para que isso pudesse Ocorrer sem nenhum Problema e aí eu Cumprimento e agradeço Aos nossos monitores e as pessoas Que ficam por trás Dessas câmeras fazendo com que Esse debate possa ocorrer Nossa sessão de hoje Titulada Política de gestão do trabalho e da educação Na saúde no Brasil É objeto de reflexão Do nosso grupo de pesquisa Trabalho, educação e gestão Em saúde do Instituto De saúde coletiva Estaremos aqui Além de mim Isabela, docente do Instituto De saúde coletiva A professora Catarina Matos Também docente do Instituto De saúde coletiva A professora Liliana Santos Também do Instituto De saúde coletiva E nós três Coordenamos o eixo Trabalho e educação na saúde Que vem refletindo Nesses anos Nesses últimos anos Sobre toda a trajetória Dessa área De pesquisa Dessa área de prática Institucional E acompanhando Também o desenrolar Dessas políticas A nível federal A nível do Ministério Da saúde Que é objeto também Do nosso observatório De análise política Em saúde Esse observatório Foi apresentado Aqui nesse congresso Portanto ele tem Doze eixos E um deles É o eixo Trabalho e educação Vocês podem Inclusive Acessar Se quiserem Obter dados Maiores detalhes Sobre o que vamos Conversar Nesse pouco tempo Que temos Que a mesa Nossa mesa É de uma hora Então nós vamos Trazer aqui Algumas informações Inclusive Desse acompanhamento Que fazemos É importante Destacar inicialmente Entender A importância E o lugar Dessa área Para existência E consolidação Do SUS Então assim Nós iniciamos A nossa abordagem Aqui nessa mesa Então Ao falar Da área Do trabalho E da educação Nós temos Em primeiro lugar Que reconhecer O trabalho E a educação Como áreas Estruturantes E estruturadas De saberes E práticas Atravessadas Por fenômenos Diversos Que permeiam As relações sociais Que se estabelecem Entre os sujeitos Que realizam As suas práticas Tomar O processo De construção Dessa área A história Dessa área Como referência É fundamental Porque nós Recuperamos Uma trajetória Que possibilitou A construção E o fortalecimento E o amadurecimento Teórico Conceitual Da área Trabalho E educação Na saúde E ao trazer E ao refletir Sobre essa trajetória Analisar O momento atual As perdas Que temos Tido Os retrocessos Que tem acontecido E os riscos Existentes Mas também Pensar Que estratégias E ferramentas Devemos Desencadear Para as mudanças Tão necessárias A Essa área Tanto Quando Nos referimos Bom dia Pessoal Acho que tivemos Um pequeno Problema técnico Com a conexão Da professora Isabela Mas eu vou Então Retomar Um pouco Desse panorama Inicial Que ela estava Nos trazendo Falando Da importância Dessa conexão Entre a área De trabalho E educação Para a consolidação Do sistema Único De saúde E do quanto Essa política Vem sofrendo Um conjunto De ataques E ameaças Nesse período Que vimos Acompanhando A política Pela nossa Ação Voltei Oba Bem-vinda Do observatório De análise Política Estava resgatando Um pouquinho Essa trajetória De acompanhamento Da política Da função Estratégica Da área De trabalho E educação E da nossa Preocupação Enquanto pesquisadoras Com o conjunto De ataques Que essa área Vem sofrendo E devolvo a bola Então, Isabela Continuando Eu espero que vocês Não tenham perdido Muito Na hora Que eu caí Mas nós não Podemos Eu dizia Que nós não Podemos deixar De ressaltar Esse amadurecimento Da área Esse amadurecimento Teórico E conceitual Que está Atrelado A localização Desta temática E a importância Dela Na agenda Política Da reforma Sanitária Brasileira E ao desenvolvimento De um conjunto De estudos E pesquisa Que começaram A tomar O trabalho E a educação Como objeto De estudo No nosso campo Que inicia Lá Com os clássicos Com a Cecília Donângelo Analisando O trabalho Médico Com o Juan César Garcia Analisando A educação Médica E faz Então Percurso Pelas décadas De 70 Mas eu gostaria De registrar Esse caminhar Em paralelo Com a luta Pela reforma Sanitária Brasileira E nesse Percurso Que atravessa Todas essas Se tomamos A década De 70 80 90 Os anos 2000 Uma pluralidade De termos E noções E conceitos Evidenciaram A coexistência De distintos Referenciais Que nos ajudam E que foram Sendo incorporados As nossas Práticas De pesquisa Mas também A prática E a formulação De políticas públicas Nessa área E também A gestão Institucional Então Nessa caminhada Diversas correntes De pensamento Na área de Administração E planejamento Na área Na sociologia Das profissões Na economia Política Na educação Então De todas Essas áreas Nós bebemos Um conjunto De importantes Referenciais Que permitiram Esse amadurecimento Teórico Conceitual Que levou A problematização De termos Que foram Sendo utilizados A exemplo Do termos Do termo Muito usado Que é o termo De recursos humanos Em saúde E quando a gente Traz Para o centro O trabalho E a educação Para o centro Do debate Provoca também Uma série De outras mudanças Nas políticas E nas instituições Foi esse Amadurecimento E esse avanço Que tivemos Também na década De 80 E aí novos Autores Se incorporam Como Nogueira O Girardi A Maria Helena Machado Discutindo a força De trabalho Em saúde Tivemos as NOBs De recursos humanos Em saúde As conferências De recursos humanos Em saúde E posteriormente De trabalho E educação Na saúde E é essa Trajetória E ter construído Uma norma operacional Básica De recursos humanos Com um conjunto De princípios E diretrizes Que permitiu Que nós Alçássemos A posição De uma secretaria Dentro do Ministério Da Saúde Que foi a criação Da SEGETES Nessa secretaria De gestão Do trabalho E da educação Na saúde Ocorrida Em 2003 Também Esta mudança Provocou Uma reconfiguração No GT Dá abraço Com a nossa Associação Brasileira De Saúde Coletiva Que também mudou Era um GT De profissões E virou GT De trabalho E educação Na saúde Provocou A formulação De um conjunto De políticas Pelo Ministério Da Saúde Então com a criação Da SEGETES Nós tivemos A política De gestão Do trabalho No SUS Nós tivemos A política nacional De educação Permanente Em saúde Nós criamos E aí eu quero Ressaltar Como foi Movimentado Dinâmico E de muito Sucesso E prestígio Para a nossa área Esse conjunto De políticas Que foram sendo Implementadas A partir De 2003 Criamos Uma mesa De negociação Permanente Do SUS Onde o debate Sobre as questões Do trabalho Se davam A discussão De carreira Criamos Um comitê Nacional Interinstitucional De desprecarização Do trabalho Porque também Atravessamos A década De 90 Com a emergência Do novo Gerenciatismo Público Da discussão Dessa nova Performance Que devia permear A administração Pública Por isso Era necessária Uma reforma Administrativa Do Estado E essa reforma Provocou Efeitos Inúmeros Para os Trabalhadores Um desses Efeitos É com a ascensão Da terceirização Nós tivemos Um decréscimo Enorme Em relação Aos direitos Trabalhistas Dos profissionais De saúde Dos trabalhadores Do SUS Isso provocou Um crescimento Enorme Das relações Precarizadas O que nos Fez Enquanto Pesquisadores Começar A problematizar Também Esses elementos E essas questões Que apareciam Para a área Do trabalho Em termos De investimento Falando da área Do trabalho E depois Vou destacar Alguns elementos Da área De educação Nós temos O investimento Que foi feito Com o chamado ProGESUS Que era Estruturante E qualificava A gestão Do trabalho Nas secretarias Estaduais De saúde Passamos Também Por frustrações De não ter Conseguido Avanço Na discussão De uma carreira No SUS Que seguissem Os princípios Definidos Na nossa NOB RH No que tange Educação Tivemos também Além da política Que eu citei Nacional De educação Permanente Em saúde Nós tivemos Muitos investimentos Pro saúde Pet saúde Vivências E estágios No SUS Aquela discussão Tão necessária Sobre que perfis Estamos formando São perfis necessários Ao sistema único De saúde Isso provocou Além Das diretrizes Nacionais Das diretrizes Curriculares Nacionais Que foram formuladas Provocou também Um movimento Em relação A políticas públicas Que deveriam Desencadear E possibilitar Formações Mais adequadas E aí Criamos a Universidade Aberta do SUS As residências As residências As residências Médicas E as residências Multiprofissionais As escolas técnicas Do SUS E as escolas De saúde pública Programas Para provimento A exemplo Do programa Mais médicos Mas também Estava embutido Todo um processo Formativo Dentro desse Do desenho Desse programa Então foram Aspectos Que foram Fazendo com que Essas políticas Se fortalecessem Na perspectiva Dos centros Decentralizados De formação De todos os processos De formação Decentralizadas Profai Com foco Mais Na enfermagem Um conjunto De outros processos De qualificação Foram sendo implementados Ao longo Dessa linha Do tempo Que nós estamos Discutindo Aqui com vocês Cursos de especialização Curso De graduação Em saúde Coletiva Que o propósito Era Acelerar A formação Dos sanitaristas Para Consolidar O sistema Único De saúde Mestrados Profissionais A partir do ano 2000 Houve um incremento Enorme Com o objetivo De formar Equipes Dirigentes Para atuar No sistema Único De saúde Formação De gestores Formação Além da especialização Além do mestrado Do mestrado Profissional As atualizações Que foram sendo Também incorporadas Com o objetivo De fortalecer O sistema Único De saúde Então nós tivemos Aí um conjunto De políticas Que começam A ser Ameaçadas Com o pouco Investimento Que temos Observado Nos últimos Anos Em relação A essa área Do trabalho E da educação Nesse sentido Nós fizemos Como eu mencionei Aqui inicialmente Nós fazemos Esse acompanhamento E vamos trazer Aqui Com o olhar E a nossa Preocupação Em relação Ao que estamos Perdendo E a necessidade De não permitir Tantos retrocessos Nós preparamos Também Com foco No trabalho E na educação Esta síntese Desse trabalho Realizado Pelo grupo De pesquisa No observatório De análise Política De saúde Em relação Ao trabalho E a educação Então eu passo Agora a palavra Para a professora Catarina Que dará continuidade A nossa exposição Bem, bom dia Bom dia a todos Obrigada Professor Isabela Colega querida Um prazer Incrível A gente estar Dividindo essa mesa Com Isabela E Liliana Duas colegas Muito queridas Foi muito bom Começar Ouvindo Isabela Você fazer Esse resgate Sobre A nossa área De trabalho E educação Porque Ao revisitar Os textos Nós produzimos Pessoal Um processo De acompanhamento Que produz Quatro textos Um texto De implantação De políticas Um texto De financiamento Um texto Que busca Compreender Como se deu A participação Social E o último Que aponta Um conjunto De resultados Para a área Dos últimos anos E ouvindo Isabela falar E trazer Esse resgate Do que se avançou Dessa área De trabalho E educação Nos dá Uma certa Tristeza Ao acompanhar Os últimos Três anos E tentar Aqui destacar Os fatos Principais Os principais Fatos políticos Que foram Produzidos Por essa área Pelo conjunto Pelo conjunto De atores Na verdade Eu acho Que é importante Destacar Que o nosso Acompanhamento Se dá Pelo conjunto De atores Que em alguma Medida Fazem E provocam Ações E processos Na área Exemplos Só lembrar Também Que de 2019 A 2021 Com o período Do governo Atual Desse atual Governo Federal Então as políticas De trabalho E educação Não fugiriam Essa tônica De retrocesso Que nós estamos Acompanhando Nesses últimos Três anos Então em relação A essa área Um primeiro Destaque Que é possível Trazer em 2019 Começa Inclusive Com a reconfiguração Do organograma Do governo Federal Então há uma Extinção Do Ministério Do Trabalho Não sei se todos Vocês se recordam E uma criação De um super ministério Então a área De trabalho Ela vai ficar Subsumida E subjugada A área Da economia Que vai se responsabilizar Inclusive Pela fiscalização Pela aplicação De sanções A questão Da segurança Do trabalho E a regulação Do trabalho Então acho que Esse já é um marco Muito importante Para a gente pensar O ano de 2019 Como uma mudança Expressiva Numa certa Racionalidade Lógica Que esse governo Atual Vai imprimir Em relação Às políticas Em geral E aqui Em particular A questão Do trabalho E educação Mas isso não Fica por aí Há um conjunto De ofensivas Que vão sendo Colocadas O fim da política De valorização Do salário mínimo Muitos ataques Muitos ataques Aos direitos Trabalhistas Com proposições Inclusive Alterações Enormes De segurança Do trabalho E quando se junta A emenda constitucional 95 Que reduz O financiamento A ser aplicado De um modo geral Nos próximos 20 anos E mais A reforma Da previdência Que também foi Uma questão Que aparece Nesse período Um pouco antes Mas tem Uma certa continuidade Nesse período Isso é muito expressivo Em relação Ao trabalho E ao trabalhador Do ponto de vista Do recuo E do retrocesso Em relação As políticas De saúde Mais especificamente Eu acho que Isabela Trouxe a importância Do programa Mais médicos Como uma política Que articula O trabalho E a educação Então na verdade Há um processo Formativo Ao mesmo tempo Em que Há um movimento De provimento E fixação Dos profissionais Na área De atenção primária Esse programa Ele tem Ele é Ele finda O acordo Na verdade O programa Ainda não acabou Mas o acordo Com Cuba Ele termina No final ainda De 2018 Antes Do ano De 2019 E isso afeta Com certeza A questão Do provimento Na atenção primária Então em 2019 A gente já entra Com uma defasagem Em relação A essas políticas E ele E esse grupo Ele publica Uma substituição Do programa Mais médicos Que articula Trabalho E educação Por uma política Que vai Privilegiar A questão Do provimento Médico Com uma certa Um discurso De que haveria Uma constituição De uma carreira Para os médicos Essa carreira Dos médicos É uma dívida Histórica As instituições Médicas Elas já vêm Pautando Essa questão Há muito tempo Entretanto O que se observou Durante a publicação Do Médicos Pelo Brasil Que é essa política Que eu venho Mencionando Não há Uma efetiva Interferência Eu diria Interferência Assim Uma construção Dessa carreira Na verdade O que se criou É outra coisa Embora A constituição Da agência De atenção primária Que está sendo proposta Ele traga A ideia De construir Um CLT Para a contratação Dos médicos Mas eu acho Que isso ainda É uma pauta A ser estudada Isso fica um pouco No forno Durante um período E agora Em 2021 É que se resgata O Médicos Pelo Brasil Recentemente Foram constituídas Foram publicadas Portarias novas Que vão dar Sequência A implementação Desse processo Então acho Que é um ponto Que a gente Vai ter muito Que estudar Nos próximos anos Então há um Comprometimento Ao provimento médico A atenção primária Isso vai trazer Consequências sérias No ano seguinte Porque em 2020 Não dá para fugir Nós fomos afetados Pela pandemia De covid-19 Bem Uma questão Que em relação Ainda ao mais médicos É um ponto De constrangimento Era um ponto Muito Um debate Muito forte E um objeto De disputa Das instituições Médicas Com O executivo Federal Era o fato De Desses médicos Serem contratados Sem realização Do exame O revalida Então uma outra Pauta Que entra em 2019 Foi a regulamentação Desse exame Então o revalida Ele é regulamentado Constituído Um modus operandi Para ele Em dois momentos Um teórico E um prático Em que um momento Depende do outro Então isso De certa forma É uma vitória Para a corporação médica E ele fica Sob a organização Do Ministério Da Educação Uma coisa Que é importante Destacar Até porque Em 2020 Nós vamos tratar E abordar A questão da pandemia É que desde 2019 Já havia um certo Movimento Intenso Em incorporação De tecnologia Seja para a realização Do trabalho Então há um movimento De incorporação Da telemedicina Do teletrabalho Que ele traz Essa regulamentação E também Da educação À distância Como um movimento Deste governo federal E uma questão Que nos preocupou Lá em 2019 Que eu acho Que ainda É um motivo De preocupação É como que essas coisas Se incorporam Na área da saúde A pandemia Nos desafiou A incorporar tecnologia Para o dia a dia Dos processos educativos Mas nós chegamos Até aqui Com a clareza De que muitas questões E muitos processos De formação Ainda carecem De movimentos presenciais De interlocução De relação Com o campo Com prática Com a realidade E a educação À distância Ela não pode substituir Todos os movimentos Em relação a isso Bem Em relação A questão Que eu acho Que a gente Pode contar Como um certo avanço Ainda que não tenha sido Ele não tenha sido Instituído Em 2019 Mas em 2018 Ainda houve Uma articulação Inclusive Com o nosso instituto Instituto de Saúde Coletiva Para discutir A política De educação permanente A sua A princípio Era a revisão Mas na verdade Acabou não sendo A revisão Porque a conclusão Da primeira fase Da pesquisa Mostrou Que a política De educação permanente Ela não necessitava De uma revisão Mas que a gente Precisava Aprofundar a discussão Sobre a avaliação Dessa política Dessas práticas Então houve Todo um avanço No território nacional Em relação A um movimento De construção Desses indicadores De monitoramento E avaliação Para a política De educação permanente Que culmina Agora em 2021 Com a formulação Desse painel De indicadores Já encaminhado Para o Ministério Da Saúde Com nossa participação Coordenada inclusive Pela nossa querida Professora Isabela Mas num processo Participativo Que envolveu Todos os estados Da federação E eu acho Que essa questão É muito importante De destacar Porque a participação É algo Que a professora Liliana Vai dar maior ênfase Mas a gente Tem percebido Que há um constrangimento Do ponto de vista Das limitações Das forças Que partem Desse executivo federal Da participação Dos vários atores Particularmente Aqueles da reforma sanitária Aqueles que estão Em prol do SUS Eu acho que pode Trazer essas questões Bem Em 2020 Infelizmente Eu acho que 2020 É um ano importante Para a gente Trazer pontos Em relação aos trabalhadores A pandemia Coloca na centralidade Esta pauta Porque os trabalhadores Da saúde Eles foram Jogados Foram desafiados A enfrentar uma pandemia Que de início Não se sabia muito Como lidar com ela E aos poucos Foi se construindo Esses marcos Então o ano de 2020 Ele é marcado Pela pandemia De covid-19 Uma questão Em relação a isso É que Houve toda uma preocupação Inclusive Com A proteção Desses trabalhadores Para que a pandemia Ela pudesse ser enfrentada Com Proteção Aos trabalhadores E com responsabilidade Mas o que se observou Também Foi uma divergência Uma diferença Entre os vários níveis De atenção Instituições Regiões Então A proteção Dos trabalhadores No enfrentamento A pandemia Também Foi uma questão Muito diferenciada Em relação Às instituições Às hospitais Às categorias Profissionais De um modo geral Então Fizemos aí Adaptações Importantes Nos processos De trabalho Das instituições Foi muito Necessário Essas questões Editais Emergenciais Também Do Mais Médicos Veja A pandemia Chega no território Brasileiro Com um cenário Da atenção primária Totalmente despreparada Porque havia Um esvaziamento Do provimento Em função Dos elementos Que eu falei Aqui anteriormente Então houve muitos editais Emergenciais Para compor Recompor Essa força de trabalho Na atenção primária Uma questão Também Importante Em 2020 Foi a Formulação Do Eles chamaram Assim Ação Estratégica Brasil Conta Comigo Que vai trazer Focos Em diferentes Categorias E também Formação Não é Não Tinha a ver Com formação Também Mas assim Graduação Residência E profissionais Estabelecendo Inclusive Um cadastro De profissionais Pensando aí Diferentes Foram 14 categorias Profissionais Que estavam Vinculadas E solicitadas Nesse momento Uma questão Também Que a gente Pode estar Destacando É A capacitação De profissionais Houve aí Um conjunto De instituições Que se mobilizaram Para Para construir Processos formativos Eu acho Que vale Destacar Todo o papel Das escolas De saúde Pública Nesse período A OPAS A INSP A Escola Nacional De Saúde Pública Então teve Todo um movimento De capacitação E de construção De processos De educação Permanente Para qualificar Os profissionais Diante da pandemia E uma coisa Que não dá Para esquecer É que As instituições Elas enfrentaram Sim falta De EPI Portanto Risco E contaminação Dos profissionais De saúde Foi uma pauta Muito Trazida Atona Mas de certa Forma Negligenciada Em alguns aspectos Até Obviamente Que a gente Está tratando Pelo do governo Federal Mas eu acho Que a gente Pode também Ver como Essas abordagens Foram feitas Ao longo Dos demais Estados Então houve Muita heterogeneidade Nas condições De trabalho Acho que eu já Mencionei isso E os retrocessos Em relação Àquilo que o professor Jair Nilsson Fala muito Ou seja Diante dessa pandemia O pacote de maldades Ele não ficou guardado Então Há todo o movimento Por outras Portarias Outros 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 Retrocessos Em relação Aos trabalhadores Uma questão Também Que eu acho Que vale a pena Mencionar É a regulamentação Do trabalho À distância Eu disse que Isso já se inicia Em 2019 Mas 2020 Com a pandemia Nós fomos forçados A isso Então a questão Do telemonitoramento Teleorientação A teleconsulta Ou seja O trabalho Mediado Por tecnologias Ele aparece Como uma ideia Força Neste ano Isso traz também Transformações Para as práticas Pedagógicas E para as práticas De ensino Do ponto de vista Negativo A gente pode Estar destacando Que foi um ano De muitas perdas Por exemplo De bolsas De pós-graduação Mas Em meio a esse cenário Houve muitas iniciativas De pesquisas O COVID Colocou essa pauta No colo De todas as instituições Públicas Que acabaram Abraçando a pesquisa Com todas as limitações Que nós encontramos Em relação Ao trabalho Também É todo o desafio Da contratação Dos profissionais E desse contingente De trabalhadores Num cenário Em que Era necessário Contratar Trabalhadores Em caráter Emergencial Então está todo Um movimento De construção Os hospitais De campanha Como eu falei A questão da atenção Primária Pelo mais médicos Então um desafio Importante Para o trabalho Nesse ano Em relação A algumas Eu já estou concluindo Já vi aqui Uma lembrancinha Aqui no chat Do tempo Já estou concluindo Uma coisa Que vale a pena Destacar Em relação Ao pacote De maldades Como eu disse A questão A questão Os direitos Trabalhistas De 2019 Ele segue Então a MP 905 De 2019 Chamada de Contrato Verde e amarelo Amplia As relações De precarização A própria Reforma administrativa Que está aqui Em curso Em debate Em discussão E outras medidas Que foram aventadas Foram faladas Foram pensadas Como corte de salário Desvinculação Do recurso Por exemplo Da saúde E outros tantos Em 2021 Pessoal Eu queria deixar Somente Destacado A questão Dos médicos Pelo Brasil Porque eu acho Que é um ponto Que irá nos preocupar Nos próximos anos Agora em 2021 Algumas portarias Já no final do ano Foram lançadas Constituindo de fato A agência De atenção primária E que traz aí Todo o movimento De privatização Para a atenção primária Que nós vamos precisar Nos debruçar Nos próximos anos Eu queria concluir Essa fala Trazendo elementos Do financiamento Isso para nós Tem sido um desafio Se nós formos olhar O processo de alocação De recursos Ao interior do ministério A própria gestão Do trabalho Ela é subsumida Em relação Às demais áreas Mas ao mesmo tempo Quer dizer O aposta de recursos Ele é menor Mas o que Nos preocupa Principalmente É tentar compreender Um pouco melhor Como que Essa distribuição De recursos Expressa O projeto Qual é o lugar Da gestão do trabalho Ao interior da saúde De um modo geral Porque são recursos Que são pulverizados Que estão dentro De áreas estratégicas E áreas técnicas E nós temos Uma certa dificuldade Mesmo De estar trazendo Esses elementos Mas no texto De 2020 Alguma coisa Algumas questões Apareceram Em relação Ao Plano Mais Brasil Que traz um conjunto De De PECs Que envolve A alteração do piso Da saúde A extinção Do fundo público Com recurso Para pagamento Da dívida pública Isso passando Para a dívida pública Isso não é expressivo Não é específico Da área de trabalho E educação Mas nos afeta Diretamente Certo? Eu acho Que eu fico por aqui Passo aí Para a professora Liviana E para fechar Eu acho que Esses três anos Foi um movimento De ataque aos trabalhadores Ataque aos direitos O governo federal Não gastou Nenhuma Nenhuma Como eu posso dizer assim Nenhuma intenção Em não Não provocar O seu pacote De maldades Como eu havia mencionado Nós temos Uma dívida histórica Com a questão Dos trabalhadores Embora a professora Isabela Tenha trazido Um conjunto de avanços Nós ainda temos Muitos desafios Para essa área Porque são impostas Pelos próprios Limites históricos E estruturais Do nosso país Por exemplo A lei de responsabilidade fiscal A relação Com o trabalhador Historicamente E a conjuntura atual Ela é muito mais limitadora Para o avanço Dessa pauta Então eu fico por aqui Agradeço a oportunidade E passo a palavra Para a minha colega Professora Liliana Um abraço Obrigada Catarina e Isabela Que me antecederam A gente construiu Essa mesa Essa comunicação Pensando justamente Em articular Vai problematizar Um conjunto De estudos Que a gente Vem fazendo No âmbito Do Observatório De Análise Política Desde o ano Final de 2013 E com mais Consistência No início Do ano De 2014 Que nos possibilitaram Então Sistematizar Esse conjunto De análises Nessas dimensões Da implantação Das políticas Do financiamento Da participação Social E dos resultados Da ação Eu vou me debruçar Um pouquinho Então Inicialmente Sobre a participação Social E depois Problematizar A questão Dos resultados Dessa política E dessa conjuntura Que acho que Tanto Isabela Quanto Catarina Nos trouxeram Com bastante consistência Aproveito para convidar As pessoas Que estão nos assistindo Também Para trazerem questões A gente sabe Do quanto é instigante Pensar nessa questão Do trabalho Principalmente Sob a ótica Da proteção Dos direitos De trabalhadores E trabalhadoras Da proteção Da qualidade Do trabalho Então Quem tiver Ideias Contribuições Perguntas Também são muito Bem-vindas Para o nosso debate É uma marca Muito forte Desse período Que a gente analisou Foram Mobilizações Em torno Da perda De direitos Dos trabalhadores De forma ampla E na área Da saúde Com bastante densidade Justamente porque A gente chega Nas discussões A respeito De jornada De trabalho De organização Do trabalho E da qualidade Dos vínculos Do trabalho Nesse sentido Duas ações Do âmbito Governamental Que preocupam Bastante O conjunto De atores Que compõem Essa população Que a gente acompanha Em relação A trabalho E educação São a reforma Trabalhista E a reforma Previdenciária Que demarcaram Com muita força A ideia Da perda Dos direitos E o esfacelamento De um conjunto De conquistas Que a gente tem No Brasil Principalmente Pensando Na questão Da estabilidade Da qualidade Dos vínculos E da própria Sobrevivência Da classe Trabalhadora No Brasil Para a área Da saúde Isso ganha Um adensamento Por conta Da própria Complexidade Do trabalho Na saúde E do quanto A gente agrega E os fatores De vulnerabilidade Biopsicossocial Dessa população Diante do objeto Complexo Que é o trabalho Em saúde Nesse sentido Então A gente Destacou Algumas mobilizações Especialmente Da categoria Da enfermagem Que conquistou A jornada De trabalho De 30 horas E em vários Movimentos Isso sendo Questionado Por meio De legislações Infra-constitucionais E uma mobilização Grande Então Dessa categoria Em relação A defesa Dessa jornada De trabalho E das conquistas Tanto pelas grandes Centrais Sindicais Quanto pelos Movimentos Específicos Outra questão Que nos chamou Bastante atenção Nesse acompanhamento É que o Brasil A partir do ano De 2019 Ele volta A integrar A lista Dos países Que não lidam Bem Com a questão Dos direitos Dos trabalhadores A chamada Lista suja Da Organização Internacional Do Trabalho Isso foi Rechaçado Com uma manifestação Da Confederação Nacional de Saúde Que é a organização Das entidades patronais Da área da saúde Mas está demarcado Então Que todo o movimento De luta Pelos direitos Dos trabalhadores Que tinha sido De certa forma Alcançado Com o advento De uma outra Ordem Em relação Ao trabalho No país Teve um retrocesso Muito grande A partir Então Desse período De 2019 O que preocupa Bastante Inclusive Em relação A posição Do nosso país No cenário Internacional Pensando Nos direitos Dos trabalhadores Em relação A educação Também Nós podemos Perceber No que tange A essa questão Da participação Social Intensas manifestações Em defesa Da educação Pública De forma Ampla Em especial Do ensino Das ciências Humanas A gente teve Um conjunto De ataques De retirada Do ensino Das ciências Humanas Tanto no ensino Médio Quanto no ensino Superior De um lado De outro lado O estímulo Muito forte Das estratégias De educação A distância Como algo Possível Para a área Da saúde E de outro lado Várias organizações Inclusive O Conselho Nacional De saúde Com posicionamentos Contrários A ideia Da educação A distância Como uma alternativa Viável Para a formação De profissionais De saúde Dado o caráter Relacional E a necessidade Do encontro Face a face Inclusive Para a constituição De práticas De saúde Que sejam Humanizadas Conectadas Com as necessidades Da população E de fato Produzam Não só A cura Das doenças Mas sim De forma Mais ampla Que produzam Saúde Nesse sentido Então Várias manifestações Também foram Coletadas Nesse processo Que a gente tem Cotidiano Do observatório Que é de Resgatar Posicionamentos Públicos Coletar notícias Sistematizar Essas informações Também E fazer análises Diante dos referenciais Que nós utilizamos Que colocam Essa reflexão A respeito Do direito A educação E a educação De qualidade Como algo Central Para se pensar A política Da gestão Do trabalho Da educação Outra questão Professora Catarina Já trouxe A ideia Dessa transição Entre o programa Mais médicos E o programa Médicos Pelo Brasil Também com manifestações De distintas ordens Pensando Na ideia De que o programa Mais médicos Não tratava Só de provimento E fixação Mas era uma estratégia Que pensava Que pensava na mudança Da formação Dos profissionais Condicionava A abertura De novos cursos A oferta De programas De residência Na área De família E comunidade Dialogava Com um conjunto De estratégias Na perspectiva Do fortalecimento Da atenção primária Saúde Do fortalecimento Do trabalho Em rede E que a política Que está sendo implantada O Médicos Pelo Brasil Nos fala De uma outra estratégia Que é simplesmente O provimento De médicos E isso É falado Por várias entidades Como algo Bastante preocupante O ano de 2019 Também foi o ano Que se marcou Esse início Da reforma Da política De atenção básica Que culminou Agora Com o ano De 2021 Com a criação Da agência Que a professora Catarina Também já mencionou Nos coloca Em um grau De mobilização E alerta Pensando Na perspectiva Muito próxima De privatização Da atenção básica O que também Tira Do poder público Da discussão Da possibilidade De participação A condução Da própria política De saúde No nosso país A tônica Dessa discussão A respeito Da defesa Da saúde Da manutenção De princípios Que foram conquistados Com o movimento Da reforma sanitária Principalmente Com a oitava Conferência Nacional de saúde Tem sido Nesses últimos anos Puxada Pelo Conselho Nacional de saúde Que incansavelmente Propõe pautas De defesa Do SUS E de enfrentamento Das políticas Mais ofensivas Do nosso governo Federal E também Por sua comissão A defesa Pela comissão Interinstitucional De recursos humanos E relações de trabalho Que tem puxado Pautas bastante Interessantes Essa comissão É composta Por membros Do Conselho Nacional de saúde Pelas entidades Do Conselho Nacional de saúde E tem uma articulação Muito importante Com o Conselho De secretarias municipais De saúde E com o Conselho De secretários Estaduais de saúde Então esses atores Nesse movimento Entram na cena Nessa perspectiva Da participação Que é essa dimensão Que a gente está Analisando agora Na defesa Desses princípios Em relação A gestão do trabalho Que estão elencados Na nossa política Nacional De gestão Do trabalho Da educação Que é A nossa norma Operacional Básica De recursos humanos Que foi Adotada No início Dos anos 2000 Como a política Que ordena A questão Do trabalho Da educação Então esses atores Nos mostram Também A pujança Desse movimento De defesa Do trabalho Da educação No âmbito De estados E municípios Nos fala De uma correlação De forças Bastante interessante E que Necessita Dessa articulação Quando Esses movimentos São tão ameaçados Como o que está Acontecendo Agora Nesse sentido Cabe então E isso apareceu Nas análises Que nós fizemos Dos pronunciamentos Das manifestações Das tomadas De posição Desses atores Em relação De um lado Ao enfraquecimento De algumas políticas Como professora Isabela Nos trouxe No começo Da fala dela O próprio sistema De negociação Que era um sistema De promoção Das relações Das relações De trabalho Saudáveis E isso Está absolutamente Enfraquecido Nesse momento A discussão A respeito Da regulação Do trabalho Criação De novas profissões E ocupações Isso tudo Faz parte Dessa grande agenda Do trabalho Da educação E que a gente vê Muito ameaçado Nesse atual período Então São questões Que nos colocam Preocupações Mais importantes Outra frente Que a gente Identifica Com bastante Preocupação É a questão Da formação Dos profissionais Existia um movimento Bastante denso Do início Da década Dos 2000 De reformulação Das diretrizes Curriculares Nacionais Pensando na perspectiva Do trabalho Interprofissional Da articulação Entre as diferentes Formações Para que Se atingisse A ideia Da integralidade Do trabalho Do trabalho Em equipe Da organização Do trabalho A partir das necessidades Sociais De saúde E isso tudo Acabou ficando Fragilizado Com a atual Política Que a gente sabe Que tem trabalhado Muito mais Na perspectiva Da omissão Do que de fato Na proposição De ações Que vão Na perspectiva Da qualidade De vida E da defesa Do próprio SUS Nesse sentido Também vale destacar Pensando em participação Social A questão Diretrizes curriculares Não só dos diversos Cursos da saúde Mas da saúde coletiva Em especial Que nos toca Que foi aprovada E discutida No âmbito Do Conselho Nacional De Saúde Está aprovada Pelo Conselho Nacional De Educação E ainda não está publicada É um documento importante Também Para a questão Da graduação Em saúde coletiva Como a gente sabe Desse contexto Todo Da pandemia E da dificuldade Que tivemos De manter A presencialidade Dos cursos De formação Na área da saúde Algo que se enfrentou De 2020 Para cá Foi A condição Objetiva De trabalhar Com a perspectiva Não presencial Ou remota Do ensino Na área da saúde Isso reforça Ainda mais A preocupação E nos dá Elementos Para pensar Na necessidade De enfrentamento Da questão Da educação À distância Como única Forma de diálogo Para a formação Dos profissionais Nós reconhecemos A importância E a necessidade Do uso Das tecnologias Inclusive Para qualificar As interações Possíveis Para possibilitar Os intercâmbios Para nos oferecer Um conjunto De ferramentas Qualificando O nosso trabalho Pensando no acesso Na comunicação Na diversidade Mas de outro lado Defendemos A ideia De que A educação E a formação Dos profissionais De saúde Necessita Da presencialidade Necessita Do encontro E isso ficou Muito exacerbado Com o processo Da própria pandemia Algo que foi Identificado No nosso acompanhamento Também como objeto De preocupação Em especial Das associações De ensino Das profissões Da área Da saúde Aí fechando Esse bloco Da participação Uma coisa Que na nossa análise Ficou bastante evidente É a qualidade Das ações De participação A gente Tratou De Dimensionar E analisar Essa qualidade Das ações De participação No âmbito Do trabalho Da educação Entre ações Defensivas E ofensivas Pensando Nas defensivas Como reações Diante de posicionamentos Especialmente Do governo E as ofensivas Como ações De iniciativa Da organização Da sociedade Civil Das associações Das próprias instituições E organizações Dos trabalhadores No sentido Mais propositivo De defesa Da cidadania De defesa Da democracia Na constituição Das políticas Públicas E o que nós percebemos É que a natureza Dessas ações De participação É em sua grande Maioria Defensiva Ou seja Reação Diante das tomadas De posição Dos governos E não proposição Cidadã De modos De funcionar Da própria Organização Do trabalho Isso nos coloca Também uma questão Importante Nesse contexto De ameaça Da democracia De negacionismo De obscurantismo E uma preocupação Muito grande Em relação A essa dimensão É a capacidade Organizativa E de reação Da sociedade Civil Então algo Que nesse processo De estudo A respeito Da participação Nos tocou Bastante Foi a ideia De que Estamos muito mais Reagindo Do que propondo E acho Que nos coloca Também o desafio Já na perspectiva Dos resultados Que é Criar agendas De organização Da sociedade Dos trabalhadores Do movimento Estudantil Para que de fato A gente consiga Engendrar Outras formas De existir Diante Da conjuntura Que se avizinha Que também Não é Muito diferente Ou muito mais suave Do que a gente Tem vivenciado Até agora Então analisamos Que vinhamos Em um processo De enfraquecimento Do setor Do trabalho Enfraquecimento Da oferta Pública De estratégias De formação Desvaziamento Das agendas De trabalho E educação Desde o ano De 2015 2016 Isso se agrava E muito A partir do ano De 2019 Com o enfrentamento Da pandemia Entra um outro Fator Mais complexo Que é a necessidade Do distanciamento Social E isso nos coloca Também um grande Desafio De pensar As formas De participação E organização E articulação Diante disso Em relação Em relação A educação Permanente Vale destacar Também A ideia De que Tivemos Um tímido Investimento Na perspectiva Da criação De estratégias De monitoramento E avaliação E dos planos De educação Permanente Junto aos estados Mas é necessária Também A manutenção Dessa organização E articulação Também tivemos Alguns movimentos Em relação As residências Multiprofissionais Em saúde Que nos colocam Na perspectiva E na necessidade De organização E articulação E fechando Então essa análise Da dimensão Da participação E dos resultados Das ações De trabalho E educação A gente Analisa Que continuamos Em um momento De alerta De vulnerabilidade De ameaças Ao SUS De forma ampla E a gestão Do trabalho De forma muito Delicada Em específica Pensando na Flexibilização Das relações De trabalho E uma reconfiguração Importante Do mundo Do trabalho Pensando aí Nas formas De organização Do próprio Capitalismo Na contemporaneidade E isso nos coloca Em um lugar De reflexão E de ação Na defesa Dos direitos E na defesa Da vida Eu vou fechar Por aqui Para guardar Um tempinho Para as questões Que vocês trouxeram E a gente segue No debate Muito obrigada Voltamos então Para a tela Tem um comentário Que é da Juliana Que ela refere A questão Estão as questões Postas para 2022 Em relação A preocupação Com a atenção primária Principalmente O olhar E o acompanhamento Que precisamos fazer Inclusive enquanto Pesquisadores Enquanto profissionais De saúde Enquanto gestores Que é o Privile Brasil A discussão Sobre o processo De trabalho Voltado para o cenário Da pandemia Eleições E reflexões Sobre o processo De gestão Do trabalho Da educação Que ela chama A atenção E esse Se quiserem Esses textos Que nós produzimos Anualmente E que tentamos Trazer uma síntese Dos últimos três anos Naquelas quatro dimensões Que tanto Professora Catarina Como professora Liliana Trouxeram Que é a dimensão Da implantação De novas ações Dos resultados Alcançados Da participação social E do financiamento Esses textos Estão disponíveis No nosso observatório A preocupação Da rede APS Para Juliana Que tem acompanhado Recentemente Teve um debate Bastante intenso Sobre esses movimentos O acompanhamento E a leitura Dessa rede APS Que compõe a Brasco Com alguns elementos De discussão Provocando inclusive A nós todos Uma reflexão Sobre as consequências Desses movimentos A outra questão É do Marcos Que se foi possível Verificar avanços Na área de trabalho E educação Quando fazemos recorte Para os estados brasileiros Bom A gente quando fez A análise Do processo de implementação Da política De educação permanente Um dos resultados Foi exatamente Da análise Do processo de implementação E aí nós utilizamos Várias categorias Várias categorias Analíticas É que você tem avanços Diferenciados sim Você tem estados Que estão no processo De maior avanço No desenvolvimento Na implementação da política Estados que ainda estão Com um desempenho Mais incipiente Mas isso É um conjunto De condições Também E esse Brasil É um país desigual É diverso As regiões Não se caracterizam Da mesma forma Então seja Na composição E na quantidade Também de pessoal Para trabalhar Nessa área Então a equipe Tem defasagem O recurso Tem defasagem Nós tivemos Uma interrupção Em relação aos repasses Para a política De educação permanente Então tudo isso conta Mas também Observamos Que muitos estados Investem Em educação permanente Com relação ao trabalho A gente nota Que a ampliação Da terceirização É no Brasil No Brasil inteiro O que é que merece Destaque Aqueles estados Onde a sua capacidade Regulatória É maior E o acompanhamento É feito Em relação Por exemplo As contratações De organizações sociais Ou outro tipo De parceria Público-privada Para gerenciar Unidades de saúde O cuidado Agora Diante dessa Expansão Desse processo É regular Aquelas empresas Contratadas Para respeitar As leis Trabalhistas Os direitos Trabalhistas Desses trabalhadores Então Quando o estado Tem um poder Regulatório Maior Isso tende A ter Menos Consequência Do que Quando você Não tem Nenhuma regulação Em relação Aos contratos De gestão Com olhar Na gestão Do trabalho Da educação Diga, Lili Em relação A pergunta Do Marcos Eu acho Que tem uma coisa Que a gente percebeu Marcos Nessa Nessa caminhada De acompanhamento Dos estados Para Criar os indicadores De monitoramento E avaliação Da política De educação Permanente E que nos deu Certa alegria No processo Foi ver Que estados E municípios Seguem construindo As ações De gestão Do trabalho Também A partir Da iniciativa E dos recursos De estados E municípios Então Se de um lado A gente tem Um enfraquecimento Do apoio federal Nesse período Todo A gente conseguiu Identificar O quanto ainda É viva Nos estados E municípios A ideia Dessa articulação Entre gestão Do trabalho E educação Permanente E isso também Nos fala Dessa ideia Da força Dos processos Democráticos Da capilaridade Das políticas Da ideia Da descentralização No sistema Único de saúde Do quanto A gente também Precisa Fortalecer Essa iniciativa De que Nos territórios A política De gestão Do trabalho Aconteça A gente tem Um movimento De indução Do nível Superior Para estados E municípios Do nível federal Mas também Tem a capilaridade E a vida Da política Nos estados E municípios E isso foi possível A gente perceber Nessa caminhada De acompanhamento Desde 2017 Da política De educação Permanente Nos estados As pessoas As pessoas Que trabalham Com trabalho E educação Fazem parte Da mesma equipe E foi algo Que nos chamou Muita atenção Eu lembro Disso com muita Força Quando a gente Ia conversando Com estados E municípios E a nossa alegria De dizer Está viva A política De trabalho E educação As pessoas Seguem se articulando As pessoas Seguem produzindo E aí também Tem essa ideia Da densidade E da dificuldade Da gente conseguir Mapear E sistematizar Porque são Muitas ações Continuam pulverizadas Continuam Com baixo financiamento Mas elas estão acontecendo E essa é uma questão Que nos chamou a atenção Diga aí, Cate Não, eu queria comentar Também as duas questões Que foram colocadas Eu acho que O Previne Brasil É uma preocupação E é uma agenda De pesquisa Para nós Nos próximos anos Em vários âmbitos Seja Do ponto de vista Da atenção à saúde Eu acho que ela se localiza Até em outros eixos Do nosso observatório Mas as relações De trabalho Elas vão aparecer aqui De uma forma Que nos ajuda Que nos coloca Uma nova Um novo objeto Então acho que É uma preocupação Que você tem Quem foi que falou Já não me lembro mais Mas Enfim Juliana Juliana A preocupação Juliana É também Nossa E passa a ser Um objeto De pesquisa Nosso E fico pensando Também Em relação aos avanços Me lembrei aqui Que no texto Que a gente está produzindo Em 2021 Pensando nos avanços Da política E nas iniciativas Mas quer dizer Ao mesmo tempo Em que não há Um incentivo federal A própria contradição Faz com que As iniciativas Estaduais Elas se fortaleçam Então nós Identificamos Por exemplo A formulação De uma política Estadual De um trabalhador E outra trabalhadora Aqui na Bahia Então são iniciativas Que vão aparecendo Exatamente Pela dificuldade De ter um incentivo federal Nessa Desse momento Nesse cenário Agora 2022 Juliana É uma oportunidade Para mudar A correlação De forças Políticas Porque Do ponto de vista Da tendência Se isso se mantém Nos próximos anos Eu acho que não tem espaço Para o trabalho Para o trabalhador Porque é algo que Não faz parte Da pauta Desse governo E dessas pessoas Que estão aí Eu me lembrei Aqui rapidamente A gente já está encerrando Até vou me despedir Vou falar e já vou me despedir Do trabalho De uma aluna minha Que está estudando A formulação Do Médicos pelo Brasil Na verdade Ela volta Para tentar entender Um pouco O processo de formulação E se a gente Pensa Qual é o propósito Desse programa Não é melhorar o provimento Nunca foi melhorar o provimento É simplesmente discordar Política e ideologicamente De uma proposta Que a antecedeu Então a desconstrução Ela vem nesse âmbito Eu aproveito Para me despedir E dizer que foi um prazer Estar aqui Nesse tempinho Com vocês E foi muito bom Voltar aos nossos textos Porque a gente produz E aí O dia a dia Nos afasta Então cada vez Que a gente precisa voltar É muito legal Queria também Agradecer A todas As pessoas Do nosso grupo De pesquisa Que colocaram Uma virgulazinha Nesse texto E que ajudaram A construir Os quatro textos Que fazem parte Do nosso monitoramento Deixo o meu abraço E passei as colegas Para as mesmas Despedidas Quero agradecer Também pela oportunidade É muito rico A gente acompanhar Esse processo todo De constituição Da política Agradecer também Por toda a equipe De residentes Mestrandos Mestrandas Doutorandos Doutorandas Estudantes da graduação Essa nossa equipe É uma equipe Grande Em número Em capacidade De trabalho E também capacidade De produção de rede Quero dizer que Apesar Desse cenário Ser tão difícil Tão nebuloso E nos demandar Tanta capacidade criativa Ele é muito instigante E nos abre também Possibilidades de criação Que são bastante ricas Agradeço muito Quero saudar Mais uma vez também A Universidade Federal Da Bahia Nos seus 75 anos Quero ressaltar A defesa Do sistema único De saúde Como uma grande potência Na proteção da vida E dizer que Nos encontramos Na caminhada Um abraço Eu também Não falei diferente Quero agradecer Foi muito bom Estar aqui Com esse tema Para o debate Eu acho que Colocar A vida Do trabalhador E da trabalhadora Do SUS É fundamental Então nós não podemos Deixar de trazer Explicitar Toda essa Contribuição Que a pesquisa dá Que a cooperação técnica Dá Que todos os trabalhos De extensão Também Tem provocado Em nosso grupo De pesquisa Inúmeras reflexões E portanto Uma agenda De pesquisa E aí Eu faço o convite Aqueles que quiserem Se incorporar Com seus objetos De estudo Sejam muito bem-vindos Visitem A nossa página Do observatório E estão também Convidados Para participar Desse grande grupo De pesquisa Que como Cate e Lili Referiram Temos muitas pessoas Doutorandos Vestrantos Residentes Graduandos Então Se aproximem Vamos conversar E principalmente Vamos ampliar Esse debate Para ampliar Os nossos espaços De luta Em defesa Da democracia Da universidade Do ensino público Gratuito De qualidade Em defesa Da ciência Um grande abraço E bom fim de semana Para todos vocês Mas o congresso Não acabou não Viu? Tem mais Parabéns A Ufiba E obrigado Obrigada A gente Obrigada aos monitores Da sala Que nos apoiaram Um abraço Um abraço Tchau, tchau Gente